No total, o Canadá deve receber quase 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 esta semana, graças em grande parte a um aumento das entregas planeadas da Pfizer e BioNTech. Dos 3 milhões, no final da semana, o país deve receber meio milhão de doses da Moderna. As duas empresas farmacêuticas entregaram cerca de 2 milhões de injeções por semana durante o mês de maio e agora a Pfizer e a BioNTech aumentam para quase 2,5 milhões de doses por semana. O governo federal diz que as outras 500 mil vacinas são da Moderna. As doses definidas para distribuição nas províncias e territórios acontecem apenas na próxima semana. O governo também espera mais de um milhão de doses da vacina da AstraZeneca até ao final de junho, mas sem confirmações oficiais à vista. O destino das mais de 300 mil doses da Johnson & Johnson, que foram entregues pela primeira vez em abril, permanece incerto, já que a Health Canada continua a analisar os dados no que a segurança diz respeito, depois de se saber que pode ter existido uma contaminação numa unidade de produção de Baltimore, nos Estados Unidos. A chegada de mais injeções da Pfizer-BioNTech e da Moderna foi decidida pela Health Canada, que no passado sábado estendeu o prazo de validade de dezenas de milhares de doses da AstraZeneca para um mês. O departamento garantiu num comunicado que a mudança foi apoiada por amplas provas científicas. Significa que todas as injeções anteriormente programadas para expirar no início de junho podem agora ser usadas até o início do próximo mês, de acordo com a nova orientação da Health Canada. Na noite do passado domingo, os governos provinciais garantiram ter administrado mais de 23 milhões de doses. Quase 2 milhões de canadianos, ou cerca de 5% da população, já foi totalmente vacinada.